Música Durante dois meses, Forças Armadas, agências federais, estaduais e municipais se uniram para atuar na Amazônia Legal no combate na redução dos focos de incêndio na garantia da lei e da ordem ambiental. O balanço final da operação, intitulada Verde Brasil, foi apresentado durante coletiva de imprensa no Ministério da Defesa. Então, aquilo que a Amazônia estava em chamas não é bem assim, não foi bem assim. A preocupação era o mês de agosto, que eu vou mostrar aqui, que realmente estava acima um pouco dos outros anos do mês de agosto. Então, nós estamos, ainda falta acabar o ano, faltam praticamente dois meses, mas tende a ficar abaixo da média histórica. Cerca de 10 mil pessoas atuaram na operação. O resultado foi a redução dos focos de incêndio, verificado nos meses de setembro e outubro. No total, mais de 1.400 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 428 com meios aéreos. Mais de 2.200 militares capacitados atuaram no combate a incêndios e cerca de 350 termos de infração foram lavrados, com aplicação de mais de 140 milhões de reais em multa. A média de agosto realmente foi maior um pouco do que a média do ano passado, mas longe ainda da média de 1998 até 2018. E o resultado da operação foi efetivo em relação a isso. Ainda durante a coletiva foram apresentados números da Operação Amazônia Azul. Com uma cobertura de 2.250 quilômetros de extensão litoral, aproximadamente 2.700 militares da Marinha atuaram em 84 localidades, fazendo a limpeza de 254 praias. E cerca de 5 mil homens do Exército ficaram em prontidão. No total, já foram removidas mil toneladas de óleo. Desde o início, a Marinha começou a trabalhar na investigação e no inquérito administrativo de poluição hídrica, que está aberto no âmbito da Diretoria Geral de Navegação, no Rio de Janeiro. E na área marítima, mais provável que esse óleo tenha sido derramado no mar, no saliente nordestino, nessa área marítima, a Marinha começou a procurar quais foram e quantos foram esses navios que passaram nessa área marítima. Começamos, no início, com cerca de 1.500 navios que trafegaram nessa área. Com a depuração, através do Centro Integrado de Segurança Marítima, que controla o tráfego marítimo, esse centro começou a estudar e verificar e diminuir a quantidade que mais provável tinha passado nesse período. Essa contagem de 1.500 foi para 140. E agora nós estamos com 30 navios de 11 bandeiras, efetivamente, das possibilidades que pudessem largar algum óleo, seja acidentalmente ou não, nessa área marítima. Então, o nosso foco agora é tentar, nesses 30 navios, verificar qual deles, se é que foram eles, que pudessem ser os causadores dessa poluição ambiental. Iniciada em 2 de setembro, a Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida tem como objetivos a limpeza, o monitoramento e a apuração de responsabilidades.